E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar de algumas coisas que podem melhorar o consumo de energia. Ou seja, nós vamos falar do consumo consciente de energia elétrica e como isso é essencial para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, o desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades futuras. E esse desenvolvimento sustentável requer responsabilidade da geração atual. E uma sociedade responsável gera uma qualidade de vida melhor. Consequentemente, nós temos um planeta Terra melhor em todos os aspectos. E isso atende às necessidades das gerações futuras. Então, é sempre possível reduzir o consumo de energia elétrica. Porque você consegue imaginar o seu dia a dia sem ela? O que eu quero dizer é que, sem eletricidade, nós não temos desenvolvimento. E, claro, responsabilidade significa economia. E quando eu estou falando de economia, eu estou falando de acabar com o desperdício, inclusive de água. Isso porque a matriz energética brasileira ainda é muito dependente de hidrelétrica. Ou seja, caso haja uma forte crise hídrica no país, a geração de energia será comprometida. O que eu quero dizer é que, sem água, nós não teremos eletricidade. O que eu quero dizer é que, sem eletricidade, nós não temos desenvolvimento. E o interessante é que economizar também tem a ver com eficiência, ou seja, eficiência energética. Então, eficiência é a maneira como fazemos as coisas e o que precisamos usar para fazer essas coisas. Por exemplo, digamos que você vai realizar uma tarefa durante muito tempo e trabalha durante muito tempo e, no final, nem fica tão boa assim. Nós podemos dizer que esse processo foi ineficiente. Agora, se a mesma tarefa é feita com menos recursos e menos tempo, com menos trabalho e fica melhor, podemos dizer que esse é um processo mais eficiente. Então, eu posso dizer que eficiência energética é a quantidade de energia necessária para fazer algo funcionar. Ou, melhor dizendo, a utilização racional de energia, ou seja, nós estamos procurando usar de modo eficiente a energia para se obter um resultado melhor. Pensando nisso, nós podemos falar da eficiência energética de eletrodomésticos. Para ajudar a gente a saber quais aparelhos são mais eficientes que os outros, o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, viria um selo que é colocado nos aparelhos. Assim, dá para nós sabermos quais são mais eficientes. Mas, claro, tem uma parte da eficiência de energia que tem a ver também com a maneira que nós usamos a energia. Temos também a classificação dos equipamentos, que varia de A, que é o mais eficiente, até o E, que é o menos eficiente. Nesse caso, nós podemos ver a classificação aqui ao lado, que é A. E aqui nós temos outras informações que podem variar de aparelho para aparelho. Portanto, é importante você observar esses selos quando você for comprar um aparelho eletrônico. Mas, claro, os hábitos cotidianos também influenciam no consumo. E é aí que entra aonde nós podemos agir, que são as boas práticas. Ou seja, ações simples do dia a dia que visam economizar energia elétrica. A primeira delas é economizar água, né? Afinal, como eu disse, as usinas hidrelétricas são bastante utilizadas. Nós também devemos desligar os aparelhos quando eles não estão sendo utilizados. Então, desligar os aparelhos que não estiverem em uso. Também devemos tomar banhos curtos, principalmente banhos quentes. Além, claro, disso, economizar água, né? E, claro, ter portas e janelas fechadas em ambientes que possuem ar-condicionado. Fechar as portas e janelas em quartos que possuem ar-condicionados. E, claro, você deve manter as portas e janelas fechadas durante o uso do ar-condicionado. Evite também abrir e fechar os refrigeradores toda hora. Evitar abrir, barra fechar, refrigeradores com frequência. E, por fim, evite deixar os aparelhos na tomada quando você não estiver usando. Então, essas são algumas práticas que você pode ter no seu dia a dia que vão ajudar bastante no consumo de energia. Mas, claro, existem outras diversas boas práticas que você pode utilizar. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender como é importante o racionamento de energia elétrica. Mas, enfim, pessoal, até a próxima aula! Tchau!